Meu bem, você tá se arrumando de novo. Você vai pra onde? Oxi! Eu vou sair, você que é o que da vida? Você que tá inválida. Eu tô aqui todo novo, ó, é, gordo, doido, pra curtir a vida. E você, aí, deitado em cima de uma cama. Eu posso fazer nada por você. Quando eu casei com você, você tava toda, toda boazona. Agora tá inválida. Eu vou sair, vou curtir. E você, aí, fale nada, viu? Fale nada. Eu não tenho hora pra voltar, não. Viu? Qualquer coisa, até lá fora eu durmo. Ô, mãe, por que a senhora não deixa esse homem, mãe? Esse homem só maltrata a senhora. Pinta e borda com a senhora e a senhora aceita. Ele não lhe respeita. Apronta o mundo e o fundo aí e a senhora ainda continua com esse homem. Eu mesmo não tô aguentando mais não, mãe, olhar pra cara desse homem aqui dentro de casa, não. Minha filha, mas eu casei com esse homem pra viver até o final da minha vida. Ele não me deixa e eu não tenho coragem de deixar ele, minha filha. Ô, mãe, já que a senhora não tem coragem de fazer, eu vou fazer por a senhora. Eu sim tenho o culhão pra enfrentar as coisas. Eu vou bater de cara com esse cara aí e ele não vai nunca mais judiar da senhora. A senhora não se preocupe não, que eu vou resolver tudo. Ô, Júnior. Vem aqui que eu quero ter uma conversa com você. Ô, Júnior, é o seguinte. Eu quero que você vá embora da cara da minha mãe. Que eu não aguento mais não ver você maltratando e judiando da minha mãe, não. Minha mãe não merece um cara que nem você, não. E eu quero que você fique avisado que se você não for embora, eu vou na justiça da parte de você. Que mandar embora de casa você se põe no seu lugar, sua guria? Quem é você pra chegar me intimando desse jeito? Eu vou sair sim, vou curtir minha vida e depois eu vou voltar pra casa. Que justiça que nada, você não tem coragem de fazer justiça, não. E ô, Tóia, você tá me atrasando já. Eu tô perdendo tempo conversando com você. Faça o que você quiser, mas que eu vou curtir, eu vou. Vai se confiando, tu vai ter uma surpresinha quando tu chegar em casa. Mas, rapaz, como é que pode minha mãe passar tanto tempo em casa com uma irmã judeira que não sabe o que é da vida, que não sabe judiar dela? Eu não sei não, mas eu vou resolver isso aqui pra minha mãe. Se fossem vocês, no meu lugar vocês fariam o mesmo? Denunciaria esse marmanjo? Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Tchau, tchau, tchau. E aí